Fala galera, trazendo para vocês mais um vídeo e trazendo um jogo novo, né, do Real League Soccer 2016. Bom, o que eu achei desse jogo é interessante esse jogo, né, deu uma melhorada, os conteúdos também. Voltando, deu uma melhoradinha, gostei bem, gostei dos rostos dos jogadores, dois, um elenco, gostei muito do jogo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal. Bom, aqui não tem alguns jogadores. Pera aí. Nossa, o negócio tá lento demais aqui. Se eu gostei, simplesmente travou. Vamos ver qual é o nosso jogador secreto. É, é o Mike. É, vou mostrar a jogabilidade desse jogo. Aqui, como vocês estão vendo, a jogabilidade do jogo é bem maneiro, dá para... Vamos ver o tiro livre, que não tá. Vamos ver o tiro livre, que não tá. É, mas... O tiro livre tá bem. Vamos ver o que eu já escantei. Vamos ver a penalidade máxima. E vamos salvar apenas. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Só foi me mostrar como está o meu 2016, atualizado. Também vou mostrar para vocês o meu link. Vamos ver o vídeo. Esse foi o vídeo pessoal. Se inscreva no canal e deixe o like. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.